Salve Família BR, vamos falar baixinho hoje porque a Bruna está dormindo ali. O vídeo de hoje é um oferecimento da California YLS, sua escola de inglês que oferece aulas por videoconferência. Então os professores ficam do outro lado da telinha tirando todas as suas dúvidas. As aulas são de acordo com a sua necessidade e nível de inglês. Então se você quiser morar fora, se você quiser aprimorar o seu inglês para ter no currículo, é de acordo com o que você precisar. Mas se a sua ideia é vir aqui para a Inglaterra e entender o que o inglês fala, como esse cara aqui... Olá Brasileiros, você gosta de bom inglês? Se você gosta, comentem abaixo. Estou com saudade de Nottingham, porque dá uma olhada nisso. Olha o complexo gigantesco de lojas que tem aqui, ó. A gente está indo na Ikea agora. Tem um monte de lojas lá embaixo. Esse tipo de coisa não tem lá em Derby. Derby é uma cidade muito pequenininha e a gente ainda está fora de Derby. A gente está num vilarejo chamado Hilton. Sei lá, deve ter 200 casas onde a gente mora. E para a gente ir até Derby, fica meio longe. E mesmo assim, se a gente for até Derby, a gente não encontra isso. Sempre quando você for morar em algum lugar, você tem que colocar esse tipo de coisa na ponta do lápis. Porque faz diferença. E olha que legal, ó. Tem vagas de carro elétrico aqui também. Você pode fazer compras e deixar o seu carro carregando. Isso é uma coisa legal da Inglaterra. Tem em todo canto. Todo canto que você for, tem vaga para carro elétrico. E a maioria dos lugares ainda é de graça você deixar carregando. Olha o tamanho da porta giratória. Cabe umas 20 pessoas por espaço aqui. Para quem não assistiu os nossos vídeos do canal, a Ikea é uma loja que vende coisas para casa. Que vende tudo. Tudo que você precisar, você consegue achar aqui. Aqui é muito barato porque tudo basicamente você monta em casa. Dá uma olhada aqui, belezinha. Fica tudo exposto, tendo para você ter ideia de como montar na sua casa. As lojas aqui são tão grandes, mas tão grandes que você tem um refeitório aqui dentro para comer. E é o que a gente vai fazer agora, porque a gente está morrendo de fome. É um almocente que a gente está aqui. Olha quanto que é o preço de um prato aqui. 4,25. 5,25. É bem barato, né? Olha, até que não é tão ruim. Estou gostoso que me dá daqui. É, eu não... Você está com uma cara de ser apimentado, Bruna? Uma rotina, deve ser. Meu Deus. Boa sorte. Você acha que só uma Coca é o suficiente para você? Para a sorte da Bruna, esse carrinho não precisa de moedinha, Bruna. Vamos comprar copos maiores, porque a gente tem muita sede. Como bebe essa menina, hein? Pelo amor de Deus. O nosso copo é muito bom, mas ele quebra muito fácil. Minha mãe quebrou um, na outra semana o Walter quebrou outro, essa semana caiu outro. Jesus, agora a gente tem três copos na casa. E esse aqui é bem grandão, olha. E quem usa esse... Cabe a minha mão para lavar. E restaurante usa esses copos aqui. Então deve ser resistente o suficiente, né? Custa 50 centavos cada copo. Então vai esse aqui mesmo. Então vamos levar seis deles. Vai dar três libras só? Um kit de panela de teflon, seis e cinquenta. Três panelas de três tamanhos aqui, olha. Ai, nossas panelas, uma está queimada. Que uma vez eu deixei o fogo ligado e aí queimou, assim, bastante. E a outra não dá. Eu fiz um ovo frito que parecia ovo mexido quando acabou. Ela gruda tudo, né? A gente já está há um ano usando essas panelas também, né? Já deu o que tinha que dar. Um ano e meio, é verdade, né? Olha aqui, tem frigideira de fazer yakisoba. Frigideira de chinês, mano. Vamos comprar uma frigideira de chinês, mano? A gente nem mal faz yakisoba. Caraca, é 19 palmas a frigideira de chinês, mano. Prefiro trocar de carro do que comprar essa frigideira. 19 libras, mano. Aqui fica o frango grelhado de piquinho, sabe? Ah, sei. Frigideira de grelhinha só pra deixar o frango riscado. Ah, ela tem uns relevos aqui embaixo. É, olha aqui, ó. Aquele que você olha o frango grelhadinho que fica os risquinhos. Ela custa 10 pau só porque ela tem risquinho no frango, é isso? Meu Deus, não vale. Tem muita tranqueirinha aqui, a gente não faz a menor ideia pra que que serve. Mas é tão bonitinho que dá mó vontade de comprar. Pra que que serve isso aqui, Bruna? É pegador. Ah, você... Você pega a coisa quente no forno. Você coloca isso aqui no dedo? É, encaixa isso daqui no dedão. Ah, eu quero. Pra quem gosta de cozinhar, mulheres ou homens, sabe aquelas forminhas de cupcake? De silicone? Forminha de cupcake. Que que é isso, Bruna? Forminha de cupcake. Sabe tipo cupcake? É aquele mini bolinho. É caríssimo no Brasil. Olha que quanto vem... Você consegue comprar 9 forminhas por 3 libras, é isso? É, e é ao reutilizável. Silicone não derrete? Não, eu tenho medo de colocar essas coisas no forno. Não, eu tenho uma forma de silicone. Eu faço bolo só na minha forma de silicone. Isso aqui não intoxica não? Tipo, derreter plástico? Não, é silicone, não é plástico. Mas se enfia isso dentro do forno? É. Nossa, que mundo evoluído. Não acredito. Eu vou ter que botar fogo nisso aqui pra ver se pega. 4 conto você comprar uma forma de fazer bolo em formato de alce. É, não sei. Essa aqui tem 7, essa aqui vem... Vocês falam que o canal Dekavlogs não ajuda? Aqui é só utilidade, galera. A gente só fala coisas que vocês vão usar pro dia a dia de vocês. Todo mundo quer fazer um bolo em formato de alça. Então... Dá pra comprar um cutelo aqui por 10 conto, não é? Posso comprar um cutelo, Bruno? A gente... É aqui, pra cortar osso. A gente só come bife, carne moída e frango. Mas eu acho que é muito mais fácil você cortar, por exemplo, uma pizza com isso aqui. É, essa faca é estilosa, porque ela é fininha, pra ser mais leve, ó, tá vendo? Você é filetadeira. O que que é isso? Por quê? Cortar peixe. Qual que é a diferença? É pro tipo de corte. Cada tipo de faca é pra um tipo de cortes diferentes. Ah, entendi. O atestado de que você tá ficando velho é quando você começa a ficar feliz comprando utensílios domésticos. A gente que já tá nos 37 anos de idade e começa a se divertir aqui, ó, comprando coisas pra casa. Panela de pressão. É muito difícil achar aqui. Não é negócio que você acha em qualquer loja, sim. A galera traz panela de pressão do Brasil na mala. É brasileira a minha panela de pressão. Meu Deus. Mas aqui é difícil achar. E 40 libras, 40 conto uma panela, é caro. Cara, hein. Ó, um kit de prato super pesadão, daqueles bem top mesmo. Custa 16 libras, ó. Aí vocês acham que isso é barato pra caramba? Porque vem prato, vem prato sobremesa, vem com boquinhas pra tomar café da manhã também. Esse aqui é o prato que a gente usa. Custa 50 centavos cada um. Tanto faz o prato grande ou pequeno. A gente pega esse aqui porque ele é mais leve, mas é considerado um dos melhores aqui. Ele é utilizado em praticamente todos os restaurantes aqui. A gente comprou esses pratos aqui quando a gente chegou. E a gente já tá um ano e meio aqui usando e tá como se fosse novo. Ainda não tem nenhum risquinho. Então, é muito bom. Risquinho não quebra, porque daqui um dia eu peguei um potinho no armário, eu peguei o pote e o pote vou dar minha mão. Vira meu pedacinho. É, isso aqui estoura, né? E quando ele quebra... Potinho é só quatro, as pesquinhas. Tá ótimo. A gente precisa de um almofadão, mas não por 13 conto. Vamos ver se a gente acha um almofadão legal pra colocar na sala. A gente precisa de coisas confortáveis pro sofá da sala pra gente começar a usar melhor. Então, duas almofadas grandes e um tipo um cobertorzinho. O que você acha? A gente tem um cobertor. Não, mas um bom... É um armário grande. Não, gostoso. Vai, vamos achar um kit. Mas você que não gosta de tudo branco, tem tudo colorido também. É, mas é mais caro, é uma libra. O prato de tomar sopa é uma libra a cada um. É o dobro do preço. E é azul, feio pra caramba. Tem rosa também. Verde. Roxo. Nossa, o roxo. Cinza. Pronto, chegamos aqui na área do conforto da nossa sala. Vamos ver se eu acho aqui um cobertorzinho. Mais conhecido como manta de sofá. E pegar umas almofadas. Só que essa aqui tá muito pequena. Uh, almofadas maiores. Quinze e pau, não vai rolar. Seis contas. Essa aqui tá interessante. Manta. Uh, nossa, que quentinha. Por R$1,50 você compra uma mantinha pra colocar no sofá. Só que eu acho que é muito pequena, Bruno. Eu sempre levava pra viajar. Porque você ocupa espaço zero na mala. Você leva um cobertor. Não, mas esse tamanho tá bom pra colocar no sofá, hein. Hum, achei um negócio mais interessante aqui, hein. São almofadas rosa, branca, azul ou cinza. Por R$2,50. Só que eu achei ela não tão grande, sei lá. É igual a nossa, só que a nossa é verde. Foi exatamente essa que eu comprei de dois, champaí. E aí, vamos pegar mais umas dessa aqui ou não? Tem até de uma libra ali, ó. Ó do outro lado. É, mas é muito pequena de uma libra, ó. É, mas é muito pequena. Pra quebrar um galho no começo, fala aí. Economizar grana com almofadas. Uma libra tá bom demais. Mas vamos esbanjar aqui, que a gente já tá aqui um ano e meio. E vamos comprar uma de R$2,50, vai. É, ela não é tão pequena, não. Ela tá mais no carrinho de supermercado. Chegar em casa e medir. Não chega. Eu quero bastante almofadas. Aqui. É porque é gostoso deixar lá no sofá um monte de almofadas. A gente fica jogado no meio das almofadas. Vende a capa dela também, ó. Se você quiser que ela vire azul, preta, cinza, vermelha. Assim, ó, nesse estilão aqui, ó. Por R$1,50 você compra a capa. Você vai querer a capinha, Bruna? Não, Bruna. Bruna não quer a capinha. Por R$2,50 não compensa nem lavar essa almofada. O que você faz? Depois que ela fica velha e suja, você joga ela fora e já era. Aí compra outra, né? Porque é mais ou menos o preço da lavagem. Nossa, isso aqui a gente precisa. Tapete pro banheiro. A gente usa um paninho no chão. Não é um paninho, é um tapetinho de banheiro. É que aqui o piso é muito frio, então o banheiro fica muito gelado o chão. É, precisa de uns dois esse aqui pra ficar... Não, precisa de um grande. Precisa de dois. Nossa, é verdade. Tem um grandão ali, ó. R$3,90. Olha, é mais gostoso. Ele é super fofinho e emborrachado embaixo também, ó. Pra ele colar no chão e não sair deslizando. Se não tomar um capote no banheiro molhado. É, o que a gente tá usando é esse paninho de rosto aqui, ó. Não, o nosso é de chão. É do conjunto que a Lilian deu. Não querendo desmerecer, muito obrigado pelo presente, Lilian, mas a gente vai comprar um tapetão de chão agora. Apaga esse aqui, esse azulzão aqui suja menos, né? A gente veio aqui falando, ah, não vai ter nada pra comprar. A gente não... Não, o problema é que você pode vir na Ikea a passeio. Você não sai com menos de uma sacola. É impossível, não dá. A gente tá saindo com o carrinho lotado. Você fala, eu não preciso de nada. Aí você começa a andar. Você fala, eu só vou passear. Não tem como você não achar alguma coisa que você precisa. Aqui não tem. Pior que é verdade. E o outro banheiro não precisa comprar um tapete não, né? A gente praticamente não usa. Você que quer edredom, ó. Olha a variedade de edredons que tem aqui, ó. Todos os tamanhos, todas as espessuras, todos os tipos e todos são brancos. Não tem um edredom colorido aqui. Aí o que você faz? Você compra uma capa pro edredom, ó. Se chama Duve Cover. Que é mais caro que o edredom, tá? Isso, é. Sabe disso? Você para 15 no edredom e 25 na capa. Juro pra vocês, a gente desliga o ar à noite, deixa a casa gelada. A gente dorme com o edredom assim, ó. A gente passa calor. Se bem que essa casa nova, mesmo com o ar desligado, ela fica bem quente à noite, né? Nossa casa antiga era muito gelada. Quando a gente tinha que levantar pra fazer xixi à noite, tava até um desânimo. Olha só a capa, que é uma capa de algodão. Dá mais vagabunda, porque olha o preço aqui. Das King, porque a nossa cama é King, ó. 16, 40, 65. Então, aí ó, tem de 25 aqui também. Nossa, e a mais cara é um... Olha o tecido. Pega ó. Zoadinho, né? Eu não gosto de dormir com tecido grosso. Esse é gostoso. É flanela. Na boa. Não vamos levar isso aqui não, Bruno. Deixa do jeito que tá mais gostoso. Não, não é que tá mais gostoso. O problema é que tá sujando o nosso edredom. Não, quando sujar a gente troca. De edredom. Porque é o preço da capa, entendeu? Não compensa. Dica pra quem vem pra cá. Comprem roupão. Porque sair do banheiro sem roupão, sem chance. Você vai congelar, vai ficar ruim. Vai bater um vento, vai bater uma nevralgia. Melhor não. Que lindo é o quê? Elétrico? A mina do meu trampo tem. A Maria tem. Porque ela fala, ai, porque não tem aquecedor central. Acho que ela divide casa, né? Ai, muito frio. Eu tive que ligar o meu cobertor elétrico. Ela tem um cobertor elétrico. Ela é bolaca, né? No lar faz muito mais frio que aqui. Então, pra eles isso é coisa do dia a dia, assim. É mais barato esquentar só o cobertor do que esquentar a casa? É porque ela mora em casa compartilhada. Ela falou que não é aquecimento central. É elétrico e, tipo, cada um tem o seu. Não fica tudo à mesma temperatura. Achei mais uma coisa que eu tô precisando. De travesseiro. Meu travesseiro é muito ruim, galera. Muito ruim mesmo. Não é que ele é ruim. Ele ficou velho, né? Sabe que a gente pagou 2,50 dois travesseiros? Eu trouxe um travesseiro da NASA que me dá uma dor de cabeça. Eu não sei o que acontece com aquele travesseiro. Mas aqui eu vou comprar um travesseiro nervoso agora. Tem um milhão de tipos de travesseiro aqui. Esse é interessante. Esse é muito fofo. Ai, cuidado com o travesseiro. Tá vendo esse aqui? Ele parece gostoso. Pega nele. Sabe aquelas almofadas que é cheio de pedaço de espuminha dentro? E fica tipo um negócio assim na cabeça? Esse travesseiro é assim. Sério mesmo? Passa a mão embaixo dele que você vai sentir. Ah, é verdade. Não é um negócio só. Aqui não vai ter esses negócios de pena de ganso, Bruna. Tem que... Não, mas não é pena de ganso. Você viu o meu travesseiro como é que é? O meu é um negócio liso, entendeu? Ó, eu não quero o travesseiro assim. Assim é muito ruim. Nossa. Parece um algodão. Você vai colocar a sua cabeça e vai encostar no colchão embaixo e vai ficar com um travesseiro abraçando as suas orelhas. Isso é o que a gente tem. Só que não se bem. O meu é assim? É, é 1,10. O nosso que a gente comprou é assim. É por isso que eu tô com dor de cabeça dormindo. Meu Deus. Travesseiro de pedra. Isso aqui é novo pra mim, hein? É dos Flintstones? Vou levar esse aqui, eu acho, hein, Bruna. Isso é mó bom. 11 libras. Por que 11 libras? Porque 11 libras. Esse preço aqui, ó. Family. Sacanagem. Aqui tem o cartãozinho. Se você tiver o cartão Fidelidade, ele sai por 8. Se você não tiver, ele sai por 11. Sacanagem, mano. Não vou fazer o cartão só de birra. Pra você comprar aqui, você precisa ter o IKEA Family Member. Você precisa ter o visto da IKEA. Mostra o seu cartão Family Member lá pra eles. Vai falar, tem o cartão aqui? É, a Bruna tem o Family Member. Só que o Family Member dela é o visto que ela tem aqui. Esse é gostoso também. É bom? Não, não, não. Muito fofo. Sem chance. Vou pegar um daquele lá mesmo. Vou pegar um desse aqui mesmo e já era. 11 pila num travesseiro. Meu Deus. Fazer o quê? Minha compra mais cara de hoje. Desistindo. Bruna achou o mais barato. Bruna achou um da mesma textura, ó. Gostoso pra caramba. Firme, não tem bolinhas dentro. Por 5 conto e não tem a palhaçada do Family Member. Family Visa, Brexit, Fuckers. É esse. Pronto. Acabou de economizar 6 libras minha, Bruna. Quer arreditar você? Ai. Criança. Pai. Não vai querer um pra você também? Eu tenho. Não, mas um bom, né? Eu tenho um ótimo. Eu tenho um vagabundo que eu coloco embaixo e eu tenho um bom que eu trouxe do Brasil. Que meu pai comprou, pagou uma boa nota e usou uma semana e não gostou. Tá bom, orelhinha. Tá bom, orelhinha. Olha o tamanho desse tapete aqui, ó. Por 30 conto. No Brasil não ia ser por menos de 700 pounds um tapete desse. Fácil. Isso aqui eu tenho que te dizer. Isso aqui tá caro, tá? Olha o tamanho do urso. Quer dizer, olha o tamanho do leão, né? 15 conto só, mano. Dá pra comprar um mega tubarão também por 15 conto. Mas se você for na TK Max, você acha bem mais baratinho. Você quer um tubarão ou um leãozinho? 15 conto só. A Bruna não gosta de ursinhos, gente. Eu adoro. Eu sempre dormi cursinho na minha vida inteira. Até a gente casar, eu dormi cursinho. Até a gente casar, você dormiu cursinho. Mas agora eu sou o seu urso. Ai, agora a gente andar mais junto. Preciso de um ursinho, pensando bem. Você que quer comprar um abajur no estilo guardanapo do McDonald's usado, ó. Sete libras. E vem ainda com pedacinhos aqui de Big Mac, ó. Hum, picles. Esse abajur é top, hein? E ele é pequenininho, nem vai quase ocupar espaço. Coisa horrível, mano. Eu queria comprar esse aqui, ó. Que é de LED. Mas tá muito caro. 15 conto não vai rolar, não. É, eu vou comprar um abajurzinho desse aqui quadradinho mesmo. Que é o mais baratinho. Tá 6 conto. Não tá inventando muito o abajur, não. Também tem um estilo... Estamos em obra. Estamos em obra, é verdade. Olha que coisa feia. Isso aí é só o que você pendura. Depois você coloca o... O abajur em volta. Você compra aquele negócio ali e coloca em volta disso, entendeu? Tenho certeza que tem gente que deixa assim? Eu deixaria. Isso aqui não existe no Brasil, ó. A lâmpada que é essa aqui pro abajur de LED. 1,95 só. Não tá barato. Tá de graça. E essa aqui ainda vem duas lâmpadas, ó. Eu não sei pra que serve isso, ó. Mas são dois oinho aqui que você muda aqui, ó. Ele vai mudando as cores, ó. É, só que o vermelho não tá funcionando muito bem, não, ó. Você coloca no vermelho, ele fica verde. Aí tem coisas aqui que, por exemplo, você vai pegar um sofá. Aí você não sai com o sofá de lá, né? Aí você só anota o código, vai na prateleira certa aqui, acha onde tá o seu sofá, coloca no seu carrinho. Provavelmente você não vai conseguir, você vai ter que pegar um daqueles carrinhos grandes lá da frente. E monta o seu sofá na sua casa. A desvantagem era aqui que eles não tem o serviço do cara ir na sua casa e montar. Mas é bem fácil, assim. Tem um manual bem explicadinho e eles fazem de um jeito bem fácil pra você conseguir montar. E todo o kit vem com as ferramentas também. Então, se você não tem ferramenta nenhuma na sua casa, pode ficar tranquilo que você vai conseguir montar os seus armários. E olha o tamanho disso, galera. É extremamente alto. Eles colocam lá em cima e eles vão descendo. Você não vai ter que pegar nada lá em cima. Tá tudo sempre aqui ao alcance da mão. Ali é só o estoque, né? E ali é o caixa, porque é onde a gente precisa ir. As lojas aqui são muito estilo americana. São gigantescas e você consegue achar tudo o que você quer. Menos mantegueira aqui, eu acho que eles fazem bullying com mantegueira. A gente tá aqui há um ano e meio procurando mantegueira, a gente não acha. Na verdade, a gente acha, é só mantegueira feia. Eu quero igual a minha irmã de móveis. Ué, pergunta pra onde ela comprou. Os carrinhos pra quem compra coisa grande são esses aqui, que a menina tá empurrando. Tá vendo, ó? Então você coloca lá o seu sofá em cima e sai empurrando. A gente não tem um tapetinho de bem-vindo lá em casa. Quer comprar um tapetinho de bem-vindo? Eu não, o último que a gente tinha roubado. É, mas lá não tem escolinha perto de casa. Só 4 libras. Sempre quis um tapetinho desse. Quando a gente vai na nossa casa, a gente põe. Tá bom. Pode achar que quando a gente mudar. A gente tá gastando assim, a gente nem é a nossa casa. Vai caber tudo aí, Bruno? Não, não. Só almofada. E essa é a nossa compra, ó. Copos, pratos, panelas, almofadas, tapetinho. E mais umas tranquilinhas. Aí você sai da loja e ainda no final daqui ainda tem um monte de coisa tentadora pra você comprar de comida. Sacanagem, né? Aí se você quiser tomar um sorvetinho aqui, ó, depois, você vem nessa sorveteria que tem dentro da IKEA ainda, ó. O sorvete é uma delícia, sério. Vento, frio. Olha como é que é aquilo lá de fora. Aqui não tem que pegar um elevador pra ir igual a IKEA lá de Coventry, que a gente foi da última vez. Já tá de noite. Nossa, como tem que passar rápido aqui. Eu vou lá, pego o carro e você não precisa sair nesse chuvisco. Marvada. Tá vendo essas vagas aqui que dão de frente pra saída da IKEA? Não é pra você estacionar o carro. É só pra você colocar o carro e encher de compras. O problema é que aqui é um frio insuportável. É um vento muito chato. Se é só frio, não tem problema. Só que o vento nunca para. Isso que estraga a Inglaterra. Se não tivesse esse vento e não tivesse esse frio, eu acho que todo mundo ia querer morar aqui. A BMI Zosa nervosa ali, ó. Esse carro é top, hein? Muito bom. Já usa almofada pra não quebrar os copos. É isso aí. Olha lá, ainda o cara pega o carrinho pra gente, ó. Isso sim que é um serviço de primeira. Sai do chão, pano de prato. Agora sim, hein? Tapetão. Nossa, dá vontade de dormir nesse tapete. Tapetão tamanho GG agora pro banheiro. Super fofinho, muito gostoso. Eu falo que as coisas vêm desmontadas, até o abajur veio desmontado. Olha lá, tá funcionando. Não é 100% chinês aí. Tem até um degrauzinho aqui pra você passar o fio e ele não ficar fazendo tup-tup-tup. Olha o tamanho das etiquetas que eles colocam no travesseiro e nas almofadas. É brincadeira? 2,50 foi o valor só da etiqueta aqui. Travesseiro novo, na cama já. Ai, DK, você tem que lavar esse travesseiro antes de usar. É, eu sei. Vou morrer? Provavelmente. Mas, não vou lavar. Porque eu tô com preguiça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri